Tem umas peças mais raras, mais do que veio lá da Uzi Store Tenho girls, olha o check, gata só ando no board Relógio que é vejado, ok, olha o Reload Mac O que é? O que é isso? Ele está escalando, ele está escalando, tira esse braço Cuidado Arthur! Cuidado Arthur! Um minuto e nega Arthur! Luz! 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 Obrigado. 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 Hey Gris, drop me for love